A tributação é uma fonte de arrecadação essencial à manutenção dos serviços públicos e, portanto, à vida do município. Todavia, a população ainda não compreende a sua devida importância e, muito menos, o seu impacto. Você que está em casa acompanhando essa programação, você sabia que parte do imposto do seu veículo que você paga, ele retorna para o município onde você mora? Pois é, parte do IPVA, que é parte do imposto do seu carro, da sua moto, ele retorna para o município aqui. Então, por isso que é importante você comprar o veículo onde você mora. Mas quem vai explicar um pouco mais sobre esse assunto e o valor realmente que estorna, que volta para o município, é o João Batista, que é gerente aqui do Detran, que vai explicar com detalhes sobre esse assunto para você. 50% do valor do IPVA pago pelo contribuinte, veículos emplacados com placa de Rolim de Moura, é um exemplo. Esse valor pago, o governo, através da Secretaria de Finanças, ele repassa, ele devolve 50% para o município de Rolim de Moura, que o veículo esteja emplacado aqui. De acordo com as informações, o município de Rolim de Moura recebeu mais de R$ 500 mil de repasse de IPVA. Então, para você ter uma noção de valor aí, eu vou puxar aí o mês de janeiro de 2021. A fonte, a Secretaria de Finanças, o usuário pode estar entrando a qualquer momento, o portal da transparência lá e vendo o repasse. O município de Rolim de Moura, ele recebeu R$ 626 mil de repasse de IPVA. A ideia é deixar a população ciente de que o dinheiro arrecadado pode ser alocado em qualquer serviço ou obra pública. Isso, esse recurso, o prefeito é um recurso livre, o prefeito não tem uma obrigatoriedade de utilizar no trânsito, mas ele pode estar utilizando para suprir alguma demanda, inclusive no trânsito, nas ruas vicinais ou nas ruas municipais da nossa cidade. Em regra geral, a melhor forma de garantir a otimização da arrecadação do imposto sobre propriedade de veículos automotores, o IPVA, é simples. Ter a totalidade de carros pertencentes a moradores devidamente emplacados em seu município residencial. Tchau! Tchau!